Salve a malandria! Salve a malandria! Salve a malandria! Pode me chamar de covarde Mas não abandona essa mulher Pode me chamar de covarde Mas não abandona essa mulher Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Ela joga a baralha, ela puxa a navalha Risc à vaca no chão Pode me chamar de covarde Mas não abandona essa mulher Pode me chamar de covarde Mas não abandono essa mulher Isso não é mulher, é uma piritação Ela joga a baralha, ela puxa a navalha Escava a cara no chão, ela joga a baralha Ela puxa a navalha Escava a cara no chão, ela joga a baralha Ela puxa a navalha, escava a cara no chão E pode me chamar de fofa aqui Mas não abandono essa mulher Pode me chamar de fofa aqui Mas não abandono essa mulher Isso não é mulher, é uma piritação Ela joga a baralha, ela puxa a navalha Escava a cara no chão, ela joga a baralha Ela puxa a navalha Escava a cara no chão, ela joga a baralha Ela puxa a navalha Escava a cara no chão, ela joga a baralha Eu vou te chamar de malha, piscar pra cá no churro Zaná faz malha! Zaná faz malha!